Numa noite de confidências, não faz três meses, Lionel Wallace me contou essa história da porta no muro. Naquele momento eu achei que, até onde ele dizia respeito, era uma história verídica. Ele me contou com uma simplicidade tão direta que só me restou acreditar. Mas de manhã, no meu próprio apartamento, acordei em um estado de espírito diferente. Deitado na cama, recordando as coisas que ele me contara, despojadas do encanto de sua voz lenta e sincera, despida da luz dirigida do quebra-luz da mesa, da atmosfera discreta que nos envolvera, a ele e a mim, e das coisas agradáveis e alegres, a sobremesa, os copos, a toalha de mesa do jantar que compartilhamos, um radiante e efêmero pequeno mundo completamente à parte da realidade cotidiana. Vi aquilo tudo como algo, francamente, inverossímil. Tudo não passou de embuste. Pensei eu, e como foi convincente? Não é exatamente o tipo de coisa que eu poderia esperar que ele, entre tantas pessoas, fizesse tão bem. Depois, sentado na cama, bebericando meu chá matinal, vi-me tentando explicar o sabor de realidade que me deixara perplexo em suas incríveis reminiscências e supondo que elas, de alguma forma, apresentaram e transmitiram. Mal sei que palavras usar. Experiências que seria impossível contar de outra maneira. Bem, não estou recordando a essa explicação agora. Superei minhas dúvidas incidentais. Acredito agora como acreditava no momento em que me foi contado, que Wallace, realmente usando o melhor de sua capacidade, desnudou para mim toda a verdade sobre o seu segredo. Mas se ele viu mesmo, ou apenas pensou que viu, se ele era mesmo possuidor de um inestimável privilégio, ou a vítima de um sonho fantástico, não posso ter a pretensão de adivinhar. Mesmo as circunstâncias de sua morte, que acabaram com minhas dúvidas para sempre, não lançam luz sobre isso. O leitor deverá julgar por si mesmo. Esqueço agora que comentário casual ou crítica de minha parte impeliu um homem tão reticente a confiar em mim. Ele estava, pensou eu, defendendo-se da imputação que lhe fizera de negligência e ceticismo em relação a um grande movimento público, no qual ele me desapontara. E mudou de assunto de repente. Eu tenho uma preocupação, falou. Eu sei, ele disse depois de uma pausa, que tenho sido negligente. Mas o fato é que, é que esse não é um caso de fantasma ou aparição, mas é uma coisa estranha para se contar, Red Note. Estou sendo assediado. Estou sendo assediado por algo que embaça a luz das coisas, que me enche de ansiedade. Interrompeu-se contido por aquela timidez que tão frequentemente somos tomados quando vamos falar de coisas comoventes ou graves ou belas. Você estava em Santiago o tempo todo, disse ele. Frase que no momento me pareceu bastante relevante. Agora vejo que a pista, a coisa, já aparecia visivelmente impressa em seu rosto. Tem uma fotografia na qual aquele olhar distante foi captado e intensificado. Lembro-me de que uma mulher certa vez disse dele. Uma mulher que o amara muito. De repente, disse ela, O interesse o abandona. Ele esquece de você. Ele não dá a mínima importância a você. Ali, bem debaixo do seu nariz. Entretanto, o interesse nem sempre o abandonava. E quando estava com a atenção presa a alguma coisa, Wallace podia ser um homem extremamente brilhante. Sua carreira, na verdade, foi marcada por sucessos. Ele me deixou para trás há um longo tempo, elevou-se acima de mim e causou uma impressão no mundo que eu não seria capaz de causar. De maneira alguma. Ainda lhe faltava um ano para os 40 e dizem agora que poderia ter chegado ao poder. E muito provavelmente, ao novo gabinete, se tivesse vivido. Na escola, sempre me superou, sem esforço, como que por condição natural. Frequentamos juntos a faculdade de Sante-Artsestown, em West Kingston, durante quase todo o nosso tempo de estudantes. Ele ingressou na escola no meu nível, mas ao sair ele estava bem acima, num resplendor de erudição e brilhante desempenho. E, no entanto, acho que fiz uma carreira bem razoável. Foi na escola que eu ouvi falar, pela primeira vez, da porta no muro. E, pela segunda vez, um mês antes da morte dele. Para ele, pelo menos, a porta no muro era uma porta real, que conduzia, através de um mundo real, a realidades imortais. Disso eu estou agora bem certo. E ela entrou em sua vida muito cedo, quando ele era um rapazinho de cinco ou seis anos. Lembro-me como ele ali sentado, fazendo sua confissão com vagarosa gravidade, ele raciocinou e calculou a data. A via ali, disse, uma trepadeira carmesim da Virgínia, toda de um único carmesim brilhante e uniforme, na luz clara e ambarina do sol, contra um muro branco. Aquilo ficou gravado de alguma forma, embora eu não me lembre claramente como. E havia folhas de caçanheira da Índia sobre a calçada limpa do lado de fora da porta verde. Eram manchadas de amarelo e verde. Entende? Não para das centas ou sujas. Portanto, deviam ser recentes e caídas. Isso significa outubro. Procuro folhas de caçanheira da Índia todos os anos. E devo saber. Se eu estiver certo quanto a isso, tinha cerca de cinco ouço. Cinco anos e quatro meses de idade. Ele disse ter sido um garotinho bastante precoce. Aprendeu a falar normalmente cedo. E era tão são e antiquado, como dizem as pessoas, que lhe era permitido um grau de iniciativa que a maioria das crianças dificilmente consegue antes dos sete ou oito anos. Sua mãe morreu quando ele tinha dois anos. E ele ficou sob os cuidados vigilantes de uma governanta. O pai era um severo e dedicado advogado, que lhe dava pouca atenção e que considerava a vida cinzenta e fadonha. Eu acho. E um dia ele saiu perambulando. Não conseguia se lembrar como conseguiu escapulir, nem do caminho que tomara por entre as estradas de Weston Kingston. Tudo isso se esvanecer entre as indeléves nóduas da memória. Mas o muro branco e a porta verde se destacavam muito nítidos. Segundo sua lembrança daquela experiência infantil, a primeira visão da porta, ele vivenciou uma emoção peculiar, uma atração, um desejo de ir até lá, abri-la e entrar. E ao mesmo tempo tinha a mais clara das convicções de que não seria sensato ou que seria errado de sua parte. Não sabia dizer ceder a essa atração. Ele disse repetidamente, como se fosse algo intrigante, que sabia desde o início, a não ser que a memória lhe estivesse pregando a mais estranha das peças, que a porta estava destrancada e que ele poderia entrar quando bem entendesse. Parece que vejo a figura daquele garotinho atraído e repelido. Também estava muito claro em sua mente, embora não soubesse exatamente porquê que seu pai ficaria muito zangado se ele passasse por aquela porta. O Wallace me descreveu todos aqueles momentos de hesitação com o máximo dos pormenores. Ele passou diante da porta e então, com as mãos nos bolsos, fazendo um esforço infantil para assoviar, caminhou ao longo do muro até que ele se acabasse. Ali, ele se lembra ter visto algumas lojas miseráveis e sujas, em particular a de um encanador e decorador, onde havia uma desorta empoeirada, tubos de barro, chapas de chumbo, torneiras de ferro, mostruários de papel de parede, latas de esmalte. Ficou ali fingindo examinar aquelas coisas, cubiçando, desejando apaixonadamente a porta verde. Então, contou ele, num impulso, voltou-se e correu para ela, antes que a hesitação o dominasse outra vez. Precipitou-se com a mão estendida através da porta verde, deixando-a bater atrás de si. E assim, no ápice, entrou no jardim que iria assombrá-lo a vida inteira. Foi muito difícil para Wallace me transmitir a plenitude de suas impressões daquele jardim onde entrara. Havia algo no próprio ar que estimulava, que dava uma sensação de leveza, bem-estar. Havia algo no ambiente que tornava toda a cor limpa, perfeita e sutilmente luminosa. No momento de entrar, ficou estranhamente contente, como somente em raros momentos, quando se é jovem e alegre, é possível estar contente nesse mundo. E tudo ali era bonito. Wallace se refletiu antes de continuar e me contava. Veja você, disse ele, com a inflexão da dúvida de um homem que se detém diante das coisas incríveis. Havia ali duas grandes panteras. Sim, panteras. E eu não estava com medo. Havia um longo e largo caminho, canteiros de flores com bordas de mármore em ambos os lados. E aquelas duas feras aveludadas estavam lá brincando com uma bola. Uma delas ergueu os olhos e veio na minha direção, um pouco curiosa, ao que me pareceu. Veio diretamente para mim, esfregou muito gentilmente, a orelha macia, redonda, contra a mãozinha que estendi, e ronronou. Era eu, lhe digo, um jardim encantado. Eu sei. E o tamanho? Ah, lhe digo, um jardim encantado. Aquele se estendia em profundidade e largura para esse e para aquele lado. Creio que haviam colinas ao longe. Só os céus poderiam saber para onde tinha ido o oeste de Kingston. De repente, de alguma forma, era simplesmente como voltar para casa. Você sabe, no momento mesmo em que a porta bateu atrás de mim, esqueci a estrada com suas folhas de caçanheira caídas, com seus tílboros, carroças e comerciantes. Esqueci. Esqueci aquele tipo de atração gravitacional que nos puxa de volta à disciplina, à obediência do lar. Esqueci todas as hesitações, o medo do mundo, as descrições. Esqueci todas as realidades íntimas desta vida. No momento, transformei-me num menininho muito alegre, maravilhado, em um outro mundo. Era um mundo de uma qualidade diferente. Uma luz mais quente, mais penetrante, mais suave, com uma alegria leve, clara no ar, chumaços de nuvens tocadas pelo sol no azul do céu. E, diante de mim, seguia aquele longo e amplo caminho, convidativo, com canteiros livres de ervas daninhas de ambos os lados, ricos de flores não cultivadas, e aquelas duas grandes panteras. Sem medo, pus minhas mãozinhas sobre o pelo macio e acarici as orelhas redondas, brinquei com elas. E era como se estivessem me dando as boas-vindas em casa. Havia uma aguda sensação de volta ao lar em minha mente. E quando depois uma moça alta, loira, bonita, apareceu no caminho e veio ao meu encontro sorrindo e me disse E aí? E me ergueu, me beijou e pôs-me de volta no chão. E levou-me pela mão. Não houve espanto, mas apenas uma impressão deliciosa de que tudo estava certo, de que eu estava sendo lembrado de coisas felizes que, por alguma razão, tinham passado desapercebidas para mim. Haviam largos degraus vermelhos, eu me lembro que surgiram à vista entre espigões de espora de jardim. Por eles subimos até uma grande alameda entre árvores copadas, escuras e muito velhas. Ao longo de toda essa alameda, entende? Entre os ramos vermelhos e gretados, haviam assentos de honra e estátuas, todas de mármore e pombas brancas e muito mansas e amissosas. Minha amiga me levou ao longo do caminho daquela fresca alameda olhando para mim, lembrou-me das feições agradáveis, do queixo finamente talhado, de seu rosto doce e bondoso, fazendo-me perguntas em voz suave e cordial e contando-me coisas, coisas agradáveis. Eu sei, agora nunca tinha sido capaz de lembrar. Depois, um macaco capuchinho, muito limpo, com o pelo de um castanho avermelhado, gentis olhos cor de avelã, desceu de uma árvore e correu até mim, olhando para cima e sorrindo, e depois pulou para o meu ombro. Assim, continuamos a caminhar em grande felicidade. Ele fez uma pausa. Prossiga, disse eu, lembro-me de pequenas coisas. Passamos por um velho que meditava entre loureiros, por um lugar repleto de perquitos e seguimos por uma ampla colunata sobreada até um palácio espaçoso e fresco, cheio de agradáveis fontes, cheio de coisas bonitas, cheio de qualidade da promessa dos desejos mais profundos. E haviam muitas coisas e muitas pessoas algumas que ainda parecem destacar-se claramente e algumas que já são mais vagas, mas todas aquelas pessoas eram bonitas e bondosas. De alguma forma, não sei como, me foi transmitido que seriam todas bondosas comigo, que estavam contentes por eu estar ali, me enchendo de alegria com seus gestos, com o toque de suas mãos, as boas-vindas, o amor, e seus olhos, sim. Ele refletiu um instante. Encontrei companheiros de brincadeiras ali. Aquilo foi demais para mim, pois eu era um garotinho solitário. Eles brincavam de jogos deliciosos num quintal coberto de grama, onde havia um relógio de sol com arranjos de flores. Enquanto se brincava, se amava, mas é estranho. Existe um hiato em minha memória. Não me lembro de jogos, que jogos que nós jogávamos. Jamais me lembrei. Depois, em minha casa, passei longas horas tentando, entre lágrimas mesmo, relembrar a forma que tinha aquela felicidade. Eu queria jogar tudo de novo, sozinho, em meu quarto de criança, mas não podia. Tudo que lembrava era da felicidade e dos dois companheiros de brinquedo que mais ficaram comigo. Depois, então, veio uma mulher morena, sóbria, com um rosto grave, pálido e olhos sonhadores, vestindo um longo e macio manto de um roxo pálido, carregando um livro que acenou e me levou com ela a uma galeria acima de um salão. Muito embora meus companheiros tivessem odiado deixar-me ir e interromperam seu jogo, olhando, parados, enquanto eu era levado embora. Volte para nós! Eles gritaram. Volte logo! Eu olhei para o seu rosto, mas ela não lhes prestou a menor atenção. Sua fisionomia era muito gentil e grave. Levou-me a um banco na galeria e eu fiquei em pé ao seu lado, pronto para olhar o livro quando ela o abrisse sobre os joelhos. As páginas se abriram, ela apontou e eu olhei maravilhado, pois nas páginas vivas daquele livro eu estava vendo a mim mesmo. Era uma história sobre mim mesmo e nela estavam todas as coisas que me aconteceram desde que eu nasci. foi maravilhoso, porque nas páginas daquele livro não havia figuras. Você entende? Mais vida! Wallace se interrompeu, grave, olhou para mim em dúvida. Prossiga, eu disse. Estou entendendo. Era a realidade. Sim, deve ter sido. As pessoas nela se moviam e as coisas inham e vinham minha mãe querida que eu quase esquecera. Então, meu pai, severo e íntegro, os criados, o quarto de criança, todas as coisas familiares de casa. E depois, a porta da frente e as ruas movimentadas com o trânsito para um lado e para o outro, eu olhei maravilhado e olhei novamente meio em dúvida para o rosto da mulher e voltei às páginas pulando aqui e ali para ver mais daquele livro e mais. E assim, afinal, cheguei até eu mesmo vacilando e hesitando do lado de fora da porta, ver do lado do muro branco e senti outra vez o conflito e o medo. E depois, exclamei, e teria prosseguido, mas a mão fria da mulher me deteve. E depois, insisti, e lutei gentilmente com a mão, empurrando os dedos para cima com toda a minha força infantil e quando a mão cedeu e a página virou, ela curvou-se sobre mim como uma sombra e beijou a minha testa. Mas a página não mostrava o jardim encantado, nem as panteras, nem a moça que me levaram pela mão, nem os companheiros de jogos que detestaram tanto me deixar partir. Ela mostrava uma longa e cinzenta rua de Weston Kingston, aquela hora fria do entartecer, antes de serem acesas as luzes, e eu estava lá, uma infeliz figurinha, chorando alto, apesar de fazer tudo o que podia para me conter, eu chorava porque não podia voltar aos meus queridos companheiros que haviam gritado para mim, volte logo, volte logo para nós. E eu estava lá, já não era mais uma página em um livro, mas a dura realidade. aquele lugar encantado e a mão que me restringia da grave mãe em cujos joelhos eu estivera desapareceram. Para onde teriam ido? Ele interrompeu-se novamente e ficou algum tempo olhando para o fogo. Ah, a tristeza daquele retorno, murmurou. Bem, disse eu, após um minuto ou algo assim, pequeno e pobre e desgraçado que eu era, trazido de volta a este mundo cinzento outra vez, quando percebi plenamente o que me acontecera, entreguei-me a uma tristeza incontrolável. E a vergonha, a humilhação daquele choro em público e de minha triste volta para casa ainda permaneceram comigo. Vejo novamente o velho senhor de óculos de ouro, de aparência benevolente, que parou e falou comigo, tocando-me primeiro com seu guarda-chuva. Pobre garotinho, disse ele, com quem então está perdido? E eu, um rapaz de Londres, com mais de cinco anos, e ele ainda teve que trazer um jovem gentil policial, fazer, juntar uma multidão ao meu redor e assim levar-me para casa. Soluçando, assustado, voltei ao jardim encantado para os degraus da casa de meu pai. Isto é o melhor que possa lembrar da minha visão daquele jardim, o jardim que ainda me persegue. É claro, não posso transmitir nada daquela qualidade indescritível, de translúcida irrealidade, daquela diferença das coisas comuns, da experiência que havia em tudo aquilo. Mas foi o que aconteceu. Se foi um sonho, tenho certeza de que foi um sonho de ouro e totalmente extraordinário. Naturalmente, seguiu-se um terrível interrogatório por minha tia, meu pai, a babá, a governanta, todo mundo. tentei contar a eles, a meu pai, deu-me a minha primeira sova por conta de mentiras. Quando depois tentei contar a minha tia, ela puniu-me outra vez por minha perversa persistência. Então, todos foram proibidos de me ouvir, de ouvir uma única palavra sobre aquilo. Até mesmo os meus livros de contos de fada me foram tirados por algum tempo porque eu era demasiadamente imaginativo. Sim, eles fizeram isso. meu pai pertencia à velha escola. A minha história se voltou contra mim mesmo e assussorrei para o travesseiro, meu travesseiro que tantas vezes ficava úmido e salgado de lágrimas infantis. E eu sempre acrescentava às minhas oficiais e menos fervorosas orações esse pedido sentido. Permita-me, Deus, permita-me, Deus, sonhar com o jardim. Ah, leve-me de volta ao meu jardim. leve-me de volta ao meu jardim. Sonhei muitas vezes com o jardim. Posso tê-lhe acrescentado algo? Posso tê-lo mudado? Não sei. Tudo isso, você entende? É uma tentativa de reconstruir com lembranças fragmentadas uma experiência muito remota. Entre essa e as outras memórias consecutivas da minha reminiscência, há um abismo. Chegou um tempo em que parecia impossível que eu pudesse outra vez vir a falar daquele momento maravilhoso. Fiz uma pergunta óbvia. Não, ele disse. Não me lembro de jamais ter tentado encontrar o caminho de volta ao jardim naqueles primeiros anos. Isso parece estranho para mim agora, mas acho que muito provavelmente uma vigilância mais severa sobre os meus movimentos foi exercida depois daquela infeliz aventura para impedir que eu me perdesse. Não, não foi até você me conhecer que tentei chegar outra vez ao jardim. e acredito que houve um período por incrível que possa parecer e que esqueci de uma vez o jardim. Devia ter sido quando eu tinha oito ou nove anos de idade. Você se lembra de mim como um menino em Santiago? Muito. Eu não deixei transparentar nenhum sinal daqueles dias. Deixei? De ter um sonho secreto? Ele ergueu os olhos com um sorriso repentino. Você chegou a brincar comigo de passagem noroeste? Não, é claro. Você não ia comigo. Era o tipo de jogo, ele continuou, muito apreciado por todas as crianças imaginativas. A ideia era descobrir um caminho diferente para a escola. O trajeto usual era bastante simples. O jogo consistia em descobrir algum outro que não fosse simples, partindo dez minutos mais cedo em uma direção diferente e seguindo penosamente para o destino por ruas poucos habituais. E um dia fiquei perdido no meio de algumas ruas de classe bem inferior do outro lado do campo, ou rio, e comecei a pensar que daquela vez o jogo tinha se voltado contra mim e que eu iria chegar atrasado à escola. Tentei desesperadamente uma rua que parecia um cul de saque e passei por uma série de lojinhas bafientas que me eram inexplicavelmente familiares e vejam, lá estava o meu longo muro branco e a porta aberta para o jardim encantado. A coisa me pegou de surpresa. Então, afinal, aquele jardim, aquele maravilhoso jardim não era um sonho. Ele fez uma pausa. Suponho que minha segunda experiência com a porta mostra o mundo de diferença que existe entre a vida atribulada de um menino de escola e a infinita capacidade lúdica de uma criança. De qualquer forma, na segunda vez, nem por um momento pensei em entrar e desaparecer atrás da porta. Você vê, minha mente estava tomada pela ideia de chegar à escola em tempo determinada a não quebrar meus antecedentes de pontualidade. Eu certamente devo ter sentido um pequeno desejo de pelo menos tentar a porta. sim, devo ter sentido, mas lembro-me da atração da porta, principalmente como mais um obstáculo à minha determinação dominante de chegar à escola. Fiquei imensamente interessado naquela descoberta, claro, segui em frente com a mente tomada por ela, mas segui em frente. Ela não me deteve. Passei correndo puxando o relógio e descobri que ainda tinha dez minutos e logo estava seguindo a ladeira abaixo para vizinhanças mais familiares. cheguei à escola sem fôlego, é verdade, molhado de suor, mas em tempo. Lembro-me de pendurar o casaco e o chapéu. Passei direto por ela, deixei-a para trás. Estranho, né? Ele olhou para mim pensativo. Naturalmente, eu estava, eu, então, não sabia que ela não iria ficar lá para sempre. Meninos dessa idade têm uma imaginação ilimitada. Suponho ter pensado que era uma coisa extremamente boa que ela estivesse lá e eu soubesse o caminho de volta até ela. Mas havia a escola me puxando. Acho que estive bastante distraído e desatento naquela manhã, relembrando que podia, das belas e estranhas pessoas, queria rever logo mais. estranho, eu não tinha dúvidas de que elas ficariam contentes em ver-me. Sim, devo ter pensado no jardim naquela manhã, apenas como um tipo de lugar alegre ao qual pode-se recorrer nos intervalos de uma cansativa vida escolar. Naquele dia, eu não fui até lá. O dia seguinte era um meio feriado e isso deve ter pesado. Talvez também meu estado de desatenção tenha provocado pressões sobre mim, que reduziram a margem de tempo de que eu precisava para o detor. Não sei. O que sei é que, nesse meio tempo, o jardim cantado esteve tão presente em minha cabeça que não consegui guardá-lo para mim mesmo. Contei, contei. Como era seu nome? Um jovem, com cara de fuinha, que costumava chamar de Squiff. Young Hoppings, disse eu. Sim, era o Hoppings. Não gostei de ter contado a ele. Eu tinha a sensação de que, de alguma forma, era contra as regras contra ele. Mas eu contei. Ele estava me acompanhando por parte do caminho para casa. Estava conversador e se nós não tivéssemos falado sobre o jardim cantado, teremos conversado sobre alguma outra coisa. E era intolerável para mim pensar em qualquer outro assunto. E assim, eu tagarelei. Bem, ele pensou adiante. Bem, ele passou adiante do meu segredo. No dia seguinte, no intervalo do recreio, vi me cercar por meia dúzia de meninos maiores, me provocando inteiramente curioso por ouvir mais sobre o jardim cantado. Havia aquele grandalhão, Fawcett. Você se lembra dele? E Carnaby? E Molly Reynolds? Você... Você não estava lá por acaso? Não, acho que eu me lembraria se tivesse estado. O menino é uma criatura de estranhos sentimentos. Eu estava, acredito realmente, a despeito de minha autocensura secreta, um pouco enfaindecido por ter a atenção daqueles grandões. Lembro, em particular, de um momento de prazer causado pelo elogio de Crouchel. Você se lembra do Crouchel? Filho de Crouchel, o compositor, que disse que aquela era a melhor mentira que já tinha ouvido. Mas, ao mesmo tempo, havia um contrafluxo de vergonha, realmente doloroso por ter contado aquilo que eu sentia ser um segredo inviolável. A besta do Faust fez uma piada sobre a moça de verde. A voz de Wallace minguou com a pungente lembrança daquela vergonha. Fingi não ouvir, disse ele. Bem, então Carnaby subitamente me chamou de pequeno mentiroso. e discutiu comigo quando eu disse que era tudo verdade. Eu disse que sabia onde encontrar a porta aberta, que poderia levá-los até lá em dez minutos. Carnaby tomou uma atitude de uma virtuosa ultrajante e disse que eu teria que fazer isso, provar minhas palavras ou sofrer as consequências. Alguma vez o Carnaby já torceu seu braço? Então, talvez você entenda o que aconteceu comigo. Eu jurei que minha história era verdadeira. Não havia então ninguém na escola para me defender e, embora Crouchon tenha tentado interferir com uma palavra ou outra, Carnaby conseguiu fazer o seu jogo. Fiquei excitado de orelhas vermelhas, um pouco assustado. Me comportei como um rapazinho tolo e o resultado foi que, em vez de partir sozinho para o meu jardim encantado, eu mais tarde mostrei o caminho de bocheças ruborizadas, orelhas quentes, olhos ardendo e minha alma uma só e ardente miséria para um grupo de dezesseis, para um grupo de seis zombeteiros, curiosos e ameaçadores colegas da escola. Jamais encontramos um muro branco e a porta verde. Você quer dizer, quero dizer que não pude encontrá-la. Eu a teria encontrado se pudesse. E depois, quando pude ir sozinho, também não consegui encontrá-la. Jamais a encontrei novamente. Parece-me agora que estive sempre procurando por ela nos meus anos de menino de escola, mas nunca mais a vi. Nunca. E os colegas tornaram a coisa desagradável terrivelmente. Carter organizou um conselho de guerra para mim, por mentiras irresponsáveis. Lembro de como me esguerei para casa e para meu quarto a fim de esconder o rosto inchado de tanto chorar. E chorei até dormir, não por cárnabe, mas pelo jardim, pela linda tarte que sonhara passar ali, pelas doces e cordiais mulheres, pelos companheiros que me aguardavam e o jogo que esperara aprender de novo, o bonito jogo esquecido. Eu acreditava firmemente que não tivesse contado. passei por maus momentos depois daquele dia. Chorava à noite, permaneci em divaneios durante o dia. Durante dois anos, anos letivos, eu me descuidei e tive notas, notas baixas. Você se lembra? É claro que sim. Foi você, de fato, que me bateu em matemática, que me levou de volta aos estudos intensivos. Por algum tempo, meu amigo ficou olhando em silêncio para o coração rubro do fogo. Então ele disse, jamais o vi de novo, até completar dezesseis anos. Ele como que saltou sobre mim pela terceira vez enquanto eu viajava para Paddington, a caminho de Oxford e de uma bolsa de estudos. Só tive um vislumbre momentâneo. Eu estava apoiado na janela do meu cabriolet fumando um cigarro, sem dúvida, me achando definitivamente um homem do mundo e subitamente lá estava o muro, a porta, aquela cara sensação de coisas inesquecíveis e ainda ao meu alcance. Passamos trotando, eu por demais tomado pela surpresa para mandar parar o carro, até que já estávamos bem alheio e dobrando uma esquina, tive então um estranho impulso, fruto de um movimento duplo e divergente da minha vontade. Bati na portinha ao linha do teto da carruagem, abaixei o braço para sacar o relógio. Sim, senhor, disse o cocheiro vivamente. Sim, senhor. Ah, bem, não é nada, exclamei. Engano meu, não temos muito tempo, prossiga. e ele seguiu. Consegui a minha bolsa de estudos, no dia em que trouxeram o resultado, sentei-me junto ao fogo no meu estúdio, na casa do meu pai, já à noite, com suas palavras de louvor, suas raras palavras de louvor e os saudáveis conselhos ainda ressoando aos ouvidos e fumei meu cachimbo favorito. Formidável bulldog da adolescência e pensei na porta, no longo muro branco. Se eu tivesse parado, pensei, teria perdido a minha bolsa de estudos, teria perdido o Oxford, teria turvado toda a bela carreira diante de mim. Começo a ver as coisas melhor. Fiquei matutando profundamente, mas não tinha dúvida, então, de que aquela minha carreira era algo que merecia sacrifício. Aqueles queridos amigos e aquela clara atmosfera me pareciam muito doces, muito bons, porém remotos. Meu interesse estava agora se fixando no mundo. Eu via uma outra porta se abrindo, a porta da minha carreira. Ele fixou novamente o olhar no fogo. A luz vermelha captou uma força obstinada em seu rosto apenas por um tremeluzente segundo e, em seguida, ela desapareceu novamente. Bem, ele disse, suspirou, eu servi àquela carreira. Eu realizei muito trabalho, muito trabalho duro, mas sonhei mil sonhos com o jardim encantado e vi a porta, ou pelo menos deslumbrei a porta. Quatro vezes desde então. Sim, quatro vezes. Por algum tempo, o meu mundo foi tão brilhante e interessante, pareceu tão cheio de significados e oportunidades que o encanto meio apagado do jardim era, em comparação, suave e remoto. quem quer acariciar panteras a caminho de um jantar com mulheres bonitas e homens distintos? Voltei a Londres de Oxford, um homem de audácias, audaciosas promessas, algumas realizadas, algumas, e, no entanto, houve desapontamentos. Duas vezes estive apaixonado. Não vou me estender nisso, mas uma vez quando ia visitar alguém que eu sabia, duvidava que me atrevesse a ir, tomei um atalho aventurando-me por uma estrada pouco frequentada perto do Earth's Court e assim me deparei com um muro branco e uma familiar porta verde. Estranho, eu disse comigo mesmo. Pensei que esse lugar fosse um camper, é o Rio, é o lugar que eu por alguma razão nunca consegui encontrar o lugar daquele meu estranho sonho acordado e eu passei por ela, absorto em meus propósitos, ela não oferecia atração para mim naquela tarde. Se eu tivesse tido apenas o impulso momentâneo de tentar a porta, seria necessário um desvio de no máximo três passos para o lado, embora eu estivesse suficientemente seguro no fundo do meu coração de que ela se abriria para mim. Achei então que isso poderia me atrasar para o encontro no qual minha honra estava envolvida. Depois me arrependi da minha pontualidade. Eu poderia pelo menos ter espiado e acenado para aquelas panteras, mas aquela altura já sabia o bastante para não voltar a procurar tardiamente algo que não se encontra procurando. Sim, aquele momento me deixou muito arrependido. Foram anos de trabalho duro depois daquilo, sem jamais ter tido uma visão da porta. Foi só recentemente que ela voltou para mim. Com ela veio uma sensação como se uma tênue película tivesse recoberto o meu mundo, embaçando. Comecei a pensar que aquilo era algo muito triste e amargo, que eu jamais veria aquela porta de novo. Talvez eu estivesse sofrendo um pouco de excesso de trabalho. Talvez fosse aquilo de que ouvi falar com a crise dos 40, não sei, mas certamente o brilho intenso que torna fácil o trabalho ausentar-se das coisas, e isso bem no momento. Com todos esses novos acontecimentos políticos em que eu deveria sair trabalhando, estranho, não é? Mas estou começando a achar a vida penosa, suas recompensas, à medida que me aproximo delas insignificantes e ordinárias. Comecei, pouco tempo atrás, a desejar o jardim muito intensamente. Sim. E eu o vi três vezes. O jardim? Não. A porta. Não entrei. Ele debruçou-se na mesa voltado para mim com uma enorme tristeza na voz ao falar. Três vezes tive a minha oportunidade. três vezes. Se aquela porta alguma vez se oferecer de novo, eu juro, eu vou entrar para sair fora dessa poeira, desse calor, fora desse brilho inútil da vaidade, fora dessas trabalhosas futilidades, vou entrar. Não voltarei jamais. E dessa vez eu ficarei. Jurei isto e quando o momento chegou, eu não fui. Três vezes em um ano, eu passei por aquela porta e deixei de entrar. Três vezes no ano que passou. A primeira vez foi na noite do violento conflito a respeito do projeto da lei da redenção dos inquilinos, no qual o governo foi salvo por uma maioria de três. Você se lembra? Ninguém do nosso lado, talvez muitos poucos do lado opostos, esperava que acabassem aquela noite. Então o debate esfacelou-se como cascas e ovos. Eu e Hopkins estávamos jantando com o primo dele em Bradford. Estávamos ambos desacompanhados, fomos chamados ao telefone e saímos imediatamente no carro motor do primo. Mal chegamos a tempo e a caminho passamos pelo meu muro e pela minha porta. Lívido a luz da lua, manchado de amarelo quente pelo clarão dos nossos faróis, mas inconfundível. Meu Deus! Exclamei, O quê? Disse Rottnitz? Nada. Respondi e o momento passou. Fiz um grande sacrifício para chegar aqui. Contei ao líder da bancada ao entrar. Todos eles fizeram, disse ele e seguiu seu caminho apressado. Não vejo como poderia ter sido diferente então e a ocasião seguinte foi quando eu me apressava para junto do leite do meu pai para dar adeus àquele velho inflexível também então os chamados da vida foram imperativos mas a terceira vez foi diferente foi há uma semana lembrá-la me enche de ardente remorso eu estava com Gork e Ralph não é segredo agora você sabe que tive uma conversa com Gork jantava no Forbes e a conversa entre nós se tornara íntima a questão de minha posição no ministério reformulado era um tema que eu não conseguia incluir na discussão sim sim agora já está tudo arranjado não convém falar nisso por enquanto mas uma razão para fazer segredo para você sim obrigado obrigado mas deixe-me contar a minha história naquela noite as coisas estavam muito no ar minha posição era muito delicada eu estava profundamente ansioso por uma posição definida a Gorker mas fui atrapalhado pela presença de Ralphs estava usando os melhores recursos da minha mente para manter aquela conversa num tom leve e despreocupado sem dirigí-la de maneira demasiadamente óbvia para o ponto que me preocupava eu tinha que fazer isso comportamento de Ralphs desde então mais que justifica minha cautela Ralphs eu sabia nos deixaria depois de Kingston Ring Street então eu poderia surpreender Gorker com uma súbita franqueza às vezes é preciso recorrer esses pequenos estratagemas então aconteceu que no limite do meu campo de visão percebi mais uma vez como o branco e a porta verde à nossa frente estrada abaixo passamos por ela conversando eu passei por ela ainda posso ver a sombra do perfil marcado de Gorker sua cartola empurrada para frente por cima do nariz proeminente às muitas voltas de seu cachecol adiante de minha sombra e da de Ralphs enquanto passávamos caminhando apressadamente passei a meio metro da porta e se eu lhe disser boa noite e entrar eu me perguntei o que acontecerá e eu estava muito ansioso por aquela conversa com o Gorker não pude responder aquela pergunta no emaranhado dos meus problemas vão pensar que estou louco pensei suponhamos que eu desapareça agora surpreendente desaparecimento de um político aquilo pesou mil frivolidades pesaram naquele momento de crise então ele voltou para mim com um sorriso triste e falando lentamente disse e aqui estou aqui estou ele repetiu e a oportunidade me escapou três vezes em um ano a porta me foi oferecida aquela porta que leva a paz ao deleite a uma beleza além dos sonhos uma bondade que nenhum homem na terra poderia conhecer e eu rejeitei Redmond e ela se foi como você sabe eu sei eu sei agora me resta trabalhar a ter minhas tarefas que tão fortemente me tiveram detiveram quando meus momentos chegaram você diz que eu tenho sucesso essa coisa vulgar aparatosa cansativa invejada eu tenho eu tinha uma castanha em sua grande mão se esse foi o meu sucesso disse esmagou-a estendendo-a para que eu visse deixe-me dizer-lhe uma coisa Redmond essa perda está me destruindo durante dois meses agora quase dez semanas não fiz nenhum trabalho completo além dos deveres mais necessários e urgentes minha alma está cheia de implacáveis arrependimentos à noite quando é menos provável ser reconhecido eu saio perambulo sim e me pergunto o que as pessoas pensariam disso se soubesse o ministro do gabinete cabeça responsável por esse que é o mais vital de todos os departamentos perambulando sozinho mortificando-se às vezes lamentando-se quase audivelmente por uma porta por um jardim posso ver agora o seu rosto muito pálido e o fogo sombrio e pouco familiar que surgiu em seus olhos vejo muito nitidamente essa noite estou sentado lembrando suas palavras suas entonações e o S. Mr. Gaze de ontem à tarde ainda está sobre o sofá e traz a notícia de sua morte hoje na hora do almoço o clube esteve muito agitado não falamos de outra coisa eles encontraram o corpo muito cedo ontem de manhã em uma profunda escavação perto do Eastern Kingston Station é um de dois postos que foi aberto em conexão com uma extensão de estrada de ferro para o sul ela está protegida da intrusão do público por um tapume na estrada principal no qual foi aberta uma pequena porta para a conveniência de alguns dos trabalhadores que moram naquela direção a porta foi deixada destrancada devido a um mau entendimento entre dois capatazes e através dela ele passou minha mente está obscurecida por muitas perguntas e enigmas ao que parece ele veio caminhando desde a câmara naquela noite frequentemente ia a pé para casa durante o último período de sessões imagina o seu vulto escuro vindo ao longo das ruas vazias tarde da noite agasalhado determinado teriam então as pálidas luzes elétricas perto da estação ilusoriamente emprestado ao madeiramento grosseiro uma aparência de branco teria aquela porta fatal destrancada despertado alguma memória afinal existiria mesmo alguma porta verde no muro eu não sei contei esta história conforme ele me contou há momentos em que acredito que o Wallace nada mais era senão a vítima da coincidência entre um raro mas não sem precedentes tipo de alucinação e de uma armadilha tramada pela imprudência mas não é esta de fato a minha crença mais profunda vocês poderão me achar supersticioso se quiserem e tolo mas de fato estou quase convencido de que ele possuía na verdade um dom supranormal e a percepção de alguma coisa não sei o que que sob o disfarce de uma parede e uma porta ofereceu-lhe uma saída uma passagem secreta e singular por um outro mundo muito mais bonito de qualquer forma vocês dirão aquilo traiu no fim mas seria traído? aqui tocamos o mais profundo mistério dos sonhadores dos homens de visão imaginação vemos o nosso mundo como algo simples e comum o tapume e o buraco pelos nossos padrões diurnos ele saiu andando da segurança para a escuridão o perigo e a morte mas teria sido assim para ele o perigo o perigo o perigo o perigo o perigo